Quais as espadas mais fortes do mundo de One Piece e os seus rankings? O que elas podem fazer e como podem potencializar quem as usa? Tornar a lâmina negra faz a espada subir de ranking. Zoro recém adquiriu uma espada com um poder muito absurdo, mas existem outras no mesmo nível ou superiores a ela. Inclusive uma que pode ter sido empunhada pelo próprio Gold Roger, o Rei dos Piratas. Quer saber quais as espadas mais fortes do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. O capítulo 955 de One Piece foi uma das coisas mais insanas dos últimos anos que aconteceu na série. Chegou a alcançar os Trend Topics lá no Twitter com muita gente comentando. Foi justamente por conta de uma certa espada que apareceu. Então já aviso pra você que só assiste o anime, vai ter spoilers do mangá. E aqui eu vou destrinchar e detalhar todas as espadas mais importantes do mundo de One Piece. Sim, eu vou explicar todos os poderes e o que elas podem fazer. O que a lâmina negra faz com a espada. Ela faz a espada subir de ranking. Mas afinal, o que são esses ranks? Como uma espada é ranqueada? É isso que você vai aprender neste vídeo agora. Antes de eu começar, aproveita pra se inscrever. Escritão Mangalático, dispara o like pra dar uma fortalecida no canal. Bora lá falar das espadas lendárias do mundo de One Piece. Bom, pra começar esse vídeo, vamos fazer um quiz bem rápido pra ver como está o seu nível de conhecimento. Eu tenho certeza que muita gente não vai saber responder. Mesmo os fãs mais fervorosos de Zoro vão se atrapalhar com esta pergunta. Valendo um milhão de reais. Quantas espadas Zoro já utilizou em One Piece? Ninguém vai acertar essa daí. Conseguiu pensar? Achou qual o número? Qual a sua resposta? Quatro espadas? Cinco? Seis? Não. Zoro já utilizou nove lâminas em One Piece. Exatamente. Sem contar as Shinaia, as espadas de bambu que utilizava para treinar quando ainda era um garoto. Na linha cronológica que eu vou explicar e dar de brinde pra vocês aqui de Zoro. Ele começa a série com três espadas. A Wado Itimondi, a espada de Kuina e as duas espadas sem nome do começo da série. Essas duas espadas sem nome foram destruídas por Mihawk lá no Baratie. E ele pega temporariamente emprestada duas espadas aleatórias de Johnny e Osaku em Arlong Park para lutar contra Hachi. E após isto, Zoro recebe a Sandai Kitetsu e a Yubashiri em Logital, logo antes deles entrarem na Grand Line. A Yubashiri é destruída pelo Capitão Shu da marinha no final do arco de Enes Lobby. Depois, o Zoro pega a Shusui de Ryuma lá em Thriller Bark. Ele também deixa os restos da Yubashiri no seu tubo. Então, ao entrar em One, o Zoro tinha a Shusui, a Wado Itimondi e a Sandai Kitetsu. Shusui foi então roubada pelo nosso querido Monge, mas ele recebe em troca da Shusui a lendária espada chamada Ema. Uma das espadas de Oden, forjada pela mesma pessoa que forjou a Wado Itimondi. Bom, vamos falar agora dos rankings de cada espada. Como uma espada pode ser ranqueada? De forma bem simples, do jeito que ela foi concebida, do jeito que ela foi criada e também pela habilidade do Ferreiro. Um armeiro habilidoso de renome fará espadas de alto nível. Um aprendiz fará espadas de baixo nível. Nesta equação você pode adicionar várias coisas, materiais e métodos de forja. Como por exemplo, um aço mais puro gera uma lâmina melhor e mais afiada. Ou um ferreiro passar 30 dias trabalhando na forja de uma espada fará algo bem melhor e mais ranqueado. Do que alguém que faz uma espada em apenas 2 dias. Espadas feitas em produção para as grandes massas geram espadas de ranking muito baixo pela sua qualidade. Um ferreiro que faz uma espada especial para um Lorde, uma família ou um espadachim renomado que trabalhe meses nesta espada terá um resultado de alto nível. Inicialmente existe 4 rankings para as espadas que são as principais. Espadas que entram nesses 4 rankings são conhecidas pelo termo Meitou. Um termo que você já deve ter lido no mangá ou assistido no anime. O mais baixo nível das Meitou são as Wazamono, conhecido como as espadas de grau. Nesse ranking Wazamono existe um número indeterminado de lâminas. A sua qualidade é obviamente mais alta do que lâminas de qualidade normal. Aquelas lâminas feitas em produção. Nesse ranking temos duas espadas interessantes. A Shiguri, espada utilizada por Tashige, a nossa nerd e lâminas de One Piece. Pouco se pode dizer sobre a Shiguri, pois pouco foi demonstrado desta espada em ação. É claramente uma espada bem forte porque foi capaz de resistir ao impacto de uma bala de canhão e desviá-la. Graças também as habilidades de manejá-la que Tashige possui. Outra espada nesse ranking é a Sandai Kitetsu de Zoro. Aquela que Zoro adquiriu em Long Town. Como todas as espadas criadas por este armeiro lendário chamado Kitetsu, esta espada é amaldiçoada e supostamente trará uma morte horrível a todos os seus proprietários. O Zoro ao pegar a espada comentou que ela parecia ser algo como uma criança bem problemática. Ela notavelmente parecia estar com sede de sangue e queria cortar o braço de Zoro. Sentindo que a espada tinha toda esta aura, ele deu a espada muito mais atenção para fazê-la perceber que ele agia de acordo a direção que a espada mandava. Desde que o momento que Zoro tocou ela, ele pode sentir que a espada era amaldiçoada e passou para ele. E essa natureza acabou fazendo o que ele possa sentir quando a espada está próxima devido a esta maldição. Mesmo que não esteja em sua posse, ele sente a espada próxima. Quando Chopper encontrou o Zoro preso dentro de uma chaminé lá em Water 7, o Zoro ele pôde sentir que o Chopper estava carregando a Sandai Kitetsu com ele. E ali ele explicou o fato de que ele podia sentir a maldição que exalava da lâmina. Bom, no terceiro ranking das Meito temos as Hio Wasamonu, que são 50 espadas conhecidas como as espadas de habilidade. A primeira se chama Kachui e pertencia a Mr. Eleven da Baroque Works. Após um duelo, Tashige o derrotou e reivindicou a espada para ela. Somente sua lâmina é vista no mangá. Já no anime o punho é mostrado e é revelado que tem um Tsubá redondo e comum. Tsubá é aquele disco de ferro das espadas utilizadas como proteção. A outra espada é a Yama Orochi, que foi empunhada por Billy the Orca Killer. Até que ele foi derrotado também por Tashige em Logital. E acabou também reivindicando a espada para sua coleção. A capacidade desta espada da Yama Orochi ainda são desconhecidas. Mas sob o uso de Billy, ele se gabava de poder cortar uma baleia assassina com apenas um golpe. Temos também neste ranking aí o Bashiri que Zoro obteve gratuitamente em Logital de Ipomatsu. A espada era uma herança de família e a melhor espada que existia na loja de Logital. Ipomatsu deu a Zoro depois que ele viu a habilidade e coragem que Zoro demonstrou ao testar a maldição da Sandai Kitetsu. A Yubashiri era uma espada extremamente leve e bem forte. E o Zoro observou que ela era uma bela katana. Depois de ver como era fácil de utilizá-la, ela tinha um peso extremamente leve. O que permitia ações e reflexos muito rápidos, mantendo toda a nitidez do poder de corte. Então chegamos aonde as coisas começam a esquentar. As 21 espadas de grau. Conhecidas como o Wazamonu. Só existem 21 espadas destas no mundo de One Piece. Grande parte está na mão de espadachins importantes e muito fortes. Vou colocar aqui as 5 mais importantes deste ranking. A primeira, a Nidai Kitetsu. Espada irmã da Sandai Kitetsu de Zoro. Mas de um grau maior. Como todas Kitetsu, ela é amaldiçoada também. Eu acredito que cada uma destas espadas venha de uma geração diferente de ferreiros. Já que San de Sandai é 3 em japonês. E Ni de Nidai é 2. Assim como sua irmã, a Nidai Kitetsu também tem uma maldição. Luffy a pegou na casa de Ritetsu. O ferreiro do país de One. Que aliás, forjou a própria Sandai Kitetsu. Apesar da falta de habilidade de Luffy com o manejo de espada. Ele conseguiu utilizar e cortar várias espadas com grande facilidade. Demonstrando que esta espada tem um corte extremamente absurdo. Temos então a Wado Ichimondi. Uma espada de grande importância pessoal para Zoro. E mesmo para a série The One Piece. Já que ela pertenceu a Kuina e a sua família. Ela é praticamente como o chapéu de palha de Zoro. É uma obra-prima do lendário ferreiro. Conhecido como Shimotsuki Kozaburu. A Wado Ichimondi é uma katana bem poderosa e magnífica. Do mais alto calibre. Também é extraordinariamente forte e durável. Quando um poderoso ataque de Draculo e Mihawk quebrou duas das espadas que Zoro estava usando naquele duelo. Ela foi a única a resistir ao impacto. Sua dureza também é demonstrada quando Zoro cortou o corpo de aço de Mr. One da Baroque Works. Outra lâmina que faz parte das 21 é a Ame no Habakiri. Que já foi empunhada por ninguém mais ninguém menos que Kozuki Oden. Ela foi um legado deixado a seu filho Momonosuke. Segundo o Hitetsu ela pode cortar até os céus. Ame no Habakiri é literalmente tem o significado de caçador de serpentes do céu. Ela aparece na mitologia japonesa como uma lâmina utilizada pelo deus Susanoo. Que foi usada ali para matar a serpente lendária. Um monstro chamado Yamata Noroshi. Bom, esta espada para mim é a mais emblemática das 21 grandes espadas de grau maior. A lendária Shusuki foi manejada pelo também lendário Ryuma. Ela é premiada como tesouro nacional do país de Wano. Após a morte de Ryuma a Katana foi enterrada junto com seu corpo. Até que seu túmulo foi violado e roubado por Gekumori há 23 anos atrás. Ryuma deixou a espada para Zoro e disse que estava muito satisfeito com Zoro se tornando o novo mestre de sua espada. A Shusuki é a segunda espada a ser mostrada por ter uma lâmina negra na série The One Piece. A Shusuki foi projetada para aumentar tremendamente o potencial de dano e o poder destrutivo de quem a empunha. O Zoro comentou que o maior atributo da Shusuki é a sua durabilidade. Ele alega que mesmo que um dinossauro pisasse em cima da lâmina, a espada não iria se dobrar nem mesmo um milímetro. E ele demonstrou isso claramente quando bloqueou o soco do gigante Wars. Embora seja capaz de dar golpes bem pesados e seja extremamente difícil de manejar, a Shusui tem alguns problemas importantes que torna ela impossível de ser manejada por qualquer um. Assim como a Sandai Kitetsu acabou sendo uma criança problemática como o Zoro descreveu. A Shusui ela tem um temperamento o que torna ela mais difícil de se manejar. O Zoro também disse que a espada Shusui é um pouco mais pesado que a Yubashiri. Chegamos então na última das 21 grandes, Ema, talvez a mais absurda deste ranking. É uma espada extremamente forte. Ela foi empunhada também por Oden e é dita como a única espada que conseguiu ferir Kaido. Segundo o ferreiro Hitetsu, o Zoro conseguir fazer de Ema uma espada de lâmina negra permanente, a espada pode aumentar a sua classificação, sugerindo que talvez ele pode tornar esta espada uma espada lendária dentro dos ranks superiores. Um adendo aqui pode ser quanto a tradução, mas pra mim não faz sentido nenhum uma espada subir de rank pela lâmina negra. A Shusui não subiu, então acredito que ele quis dizer que a posição da lâmina negra pode ser alcançada, mas não subir de ranking. Mas Oda pode mudar o que é fato para a ficção quando quiser. Então temos que ficar de olho isso aí. Eu não acredito que a lâmina negra possa afetar o ranqueamento de qualquer espada. Apenas uma posição de lâmina negra. Ema foi mostrada como uma espada extremamente difícil de se manejar, como Oden sendo o único a ter domado a lâmina. Isso se deve a qualidade distinta de Ema extrair o haki de seu usuário por conta própria, de forma quase vampírica, em quantidades excessivas quando balançadas para forçar ataques que se tornam muito mais fortes do que se queria inicialmente. É afirmado que o espadachim normal seria praticamente drenado imediatamente para uma casca seca ao tentar utilizar esta espada. E quando o Zoro o faz pela primeira vez, ele corta uma grande parte de um penhasco inteiro, apesar de só tentar cortar uma árvore para testar as suas lâminas. Antes de entrar nas duas espadas supremas, eu vou colocar as espadas sem ranqueamento, que ainda não tiveram este detalhe revelado. Eu separei três espadas importantes que para mim estão entre as 21 ou as 12 lendárias. A primeira é Ryu, a espada de Shiryu da chuva. Nada se sabe muito sobre as capacidades de Ryu, da espada desse vilão. No entanto, é certamente uma grande espada, extremamente poderosa para se manejar. Como foi mostrado, por exemplo, quando Shiryu atacou os carcereiros quando o libertaram em Impel Down. Esta lâmina banhou-se em muito sangue durante muitos anos. E o Shiryu é muito delicado com o modo que ele trata a sua espada. Então eu acredito que seja uma espada que tem que ser ranqueada num grau bem alto. Outra espada não ranqueada, Oto e Kogarashi, que são um par de espadas de dois gumes empunhada por Shiki o Leão Dourado. Para mim são espadas de grau supremo, mas nunca foram reveladas. Shiki demonstrou empunhar essas duas espadas com grande habilidade. Ele era poderoso o suficiente para matar uma grande quantidade de marinheiros durante o seu ataque a Marine Forge. Além disso, ele desafiou personagens poderosíssimos como Gold Roger, Bonkei de Garp e Sengoku utilizando estas espadas. As lâminas tem um esquema de cores amarelo e dourado quando cortam o ar. Uma referência clara ao cunha de Leão Dourado. E a terceira espada não ranqueada, mas que certamente também deve estar ali entre as doze maiores, é a Griffon de Shanks. Griffon é uma espada extremamente poderosa, capaz de colidir igualmente com o Nagnata de Barba Branca, fazendo os céus se dividirem. Foi também suficientemente forte para bloquear Sakazuki e seu punho de magma sem tomar qualquer dano. Esta espada já sofreu diversas mudanças no seu visual desde o início da obra. E como Oda gosta de esconder detalhes, mudando formas e silhuetas, acredito que esta espada foi a que Gold Roger empunhou nos seus tempos de pirataria. Elas são muito parecidas apesar da de Roger ser bem mais simples. Mas, sendo Roger, eu duvido que ele usasse algo abaixo das doze ou das vinte e uma espadas de renome. Griffon pode ser um presente talvez deixado para o seu aprendiz. Chegamos às doze espadas lendárias. Apenas doze dessas em todo o mundo. As espadas de categoria suprema, que são chamadas Saijo ou Wazamonu. E possuem as lâminas de mais alta qualidade. Para mim, aqui não existem muitas Katanas. Todas as espadas têm formas e habilidades únicas. Talvez por isso, Griffon é um sabre. E outro Ikogarashi, espadas curtas de dois gumes. Me parecem entrar nesse ranking por terem um formato diferente. Mas, obviamente, não são confirmadas. Temos três espadas de destaque nesta categoria. A primeira, a Shodai Kitetsu. Como todas as outras espadas de Kitetsu, esta também é considerada amaldiçoada. Não se sabe a sua localização e muitos acreditam ser a espada de posse de um dos membros do Gorosei. Já que o Tsubá, aquele disco da espada, é igual. Tsubá é basicamente uma marca registrada dos ferreiros. Uma assinatura, uma espécie de detalhe que fala. Essa espada foi feita por mim. Não se sabe muito sobre o poder dela, mas se Nidai Kitetsu, nas mãos de Luffy, cortou várias lâminas. A Shodai deve ter um poder absurdo de corte. Outra espada é a Murakumogiri, a cortadora de nuvens. O Nagnata, que colidiu com Shanks. Uma arma extremamente poderosa, utilizada por Edward Newgate, o Barba Branca. O Nagnata é extremamente durável. Tendo interrompido, por exemplo, o ataque de magma de Akainu, sem derreter ou sofrer qualquer dano visível. Também bloqueou um golpe do gigante vice-almirante, John Giant, de forma muito fácil. Dois anos após a morte de Barba Branca, a arma ainda não demonstrava sinais de decadência devido à exposição do tempo. Demonstrando ainda mais a sua durabilidade. E para fechar, a Yoru, possivelmente a lâmina mais forte de One Piece. Nas mãos de Draculio Mihawk, seu poder é incalculável. Yoru é uma lâmina muito comprida e bem decorada. A lâmina C é negra como um breu, com um brilho intenso e muito forte. E a sua forma é semelhante a espadas alemãs chamadas Messer. Uma espada longa de um gume com uma ligeira curva no final da lâmina. No geral, Yoru parece uma grande cruz negra. A Yoru não possui banhinha, então Mihawk simplesmente a mantém amarrada em suas costas quando não está em uso. Misturado com as habilidades de Mihawk, Yoru tem um tremendo poder destrutivo. Foi visto destruindo a capitania de Don Krieg com um único ataque. Embora Yoru seja a lâmina mais afiada do mundo, também é muito suave em seu manejo. Isso foi demonstrado quando Mihawk desviou o curso das balas que foram apontadas para ele com apenas um leve toque de espada. Ele também pode mandar um ataque massivo de algo muito similar a uma energia que pode chegar a uma longa distância e com um raio extremamente grande. Enviando ondas em espiral nos oponentes com muita precisão. Além disso, ele é capaz de cortar uma montanha de gelo mesmo estando longe dela. Certamente, a Yoru é uma das espadas mais fortes de One Piece. Na minha opinião, eu acho que é a mais poderosa já vista até o momento. Quem sabe no final da série, quando Zoro e Mihawk, se tiver aquele embate tão aguardado, Zoro consiga uma lâmina que supere. Mas pra mim, a Yoru é indiscutivelmente pelo seu poder de projetar energia, cortar montanhas de gelo a distância e derrubar inimigos com apenas um ataque. Torna ela a lâmina mais incrível de todo o mundo de One Piece. Mas tudo depende de quem está manejando ela. Afinal, como diz Mihawk, sem sutileza, uma espada é apenas uma barra de ferro. E é isso galera, essas são as armas explicadas, o ranqueamento e como funciona. Espero ter agregado no conhecimento de vocês. Se gostou, manda um like, compartilha com seus amigos, chame aqui pro canal. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui! Fiquem ligados, até os próximos vídeos.